O tempo que passou e eu não vi Você me disse oi e eu me distraí Eu deixo pra depois, eu vou sair Minha cabeça mergulhada na loucura Eu preciso aprender, me decidir Saber o que fazer com meu nariz Cuidado que é meu, não me prender Não quero tomar conta da sua mente Curto os seus momentos Sem consentimento E aquela melodia pode vir juntar do vento Sopra bem devagar Eu preciso estar ligada pra não desperdiçar Ai gente, que delícia Sabia que agora lembrou aquela Fernanda Essa música tem atitude Tem Lembrou aquela Fernanda que canta Rio Quarenta graus Fernanda Abreu Fernanda Abreu Tava tentando lembrar o sobrenome Tem uma atitude de Fernanda Abreu Legal, legal É verdade, bacana Você falou no outro bloco da Vanessa da Mata Eu sou super fã de Vanessa da Mata Tenho todos os CDs de Vanessa da Mata Vanessa da Mata é diva, maravilhosa Já tive chance de entrevistar Qual que é a música da Vanessa da Mata Que se eu falar assim Canta um pedacinho pra mim, você sabe? Putz, Sabel, aí você me quebra Pode ser qualquer uma, que eu gosto de todas Mas eu não vou saber de cor Nenhum pedacinho de nada Nem Ai, 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 ai Já ia falar pra ela fazer o banho de chuva aqui Da gente A gente não combinou, Brasil Ela está assim, sendo pega de surpresa Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não vou riscar o resto Arrasou, adoro Ô, Julie, me conta uma coisa Você largou tudo no Brasil, largou o trabalho que você tinha E resolveu se jogar numa banda de um navio Isso Como é que aconteceu isso, menina? Eu tinha um amigo que estava precisando de uma vocalista Ele queria muito ir para o navio E aí eu lembro que um outro amigo fez a ponte Ele falou, o Julie não vai topar Porque na época eu namorava Ele não sabia que eu estava querendo sair do meu trabalho E ele falou, eu vou perguntar só Por desencargo Por desencargo Aí ele perguntou, eu falei, hum, interessante Porque eu estava saindo com uma mão na frente e outra atrás Para ir para São Paulo, tentar viver de música Falei, nossa, eu acho que o navio vai ser uma boa Para dar uma, sabe, economizar um dinheiro Ter uma experiência E realmente foi fundamental Como é que foi viver? Foi quanto tempo que você viveu no navio? Porque é diferente, né? É muito diferente Foram dois contratos de sete meses Então assim, deu um ano e meio E é uma experiência onde a gente tem uma cabine Uma cabine super pequena Que você divide com outra pessoa que você nunca viu na vida Você mora 14 meses com alguém que você nunca viu E não é combinado Não dá para fazer aquela pré-seleção antes É, não dá para fazer aquela pré-seleção Que nada, né? E outra, vai mudando às vezes o parceiro Porque um contrato acaba, o outro começa Meio que você passa por várias pessoas ali morando junto Que é uma coisa tão íntima, né? De certa forma Mas é legal Você acorda com a pessoa, você dorme A pessoa sabe a hora que você escova o dente Exato Mas é um desapego, assim É legal, assim Me ensinou um pouco sobre resiliência Calejou um pouco a voz Porque eram três apresentações diárias De 45 minutos Ou uma hora, assim E você lidar com o ambiente mesmo de navio Não, você lida com o público de todo mundo Porque você tem ali trabalhadores de várias nacionalidades E também o público que te assistia Era do mundo todo, né, Júlia? Você passou por onde? Dá para você lembrar um pouquinho? Sim Eu passei por Porto Rico Passei por Flórida México Cuba Nassau, né? Nas Bahamas Ah, mas o mais legal era o Caribe mesmo Que era Aruba Boner Curaçal E... É, foi mais ou menos esse canto aí Foi muito legal Você repetiria essa experiência do navio Ou não? Você acha que esse período foi o suficiente? Olha Eu... Agora quero outras coisas, né? Porque, assim Eu parar o que eu estou tentando É... Investir agora Que é a carreira solo Para ir para o navio Porque você fica isolado de tudo Você deixa de criar network, né? Por isso que eu voltei para cá Mas... Não sei De repente Eu acho que é uma boa oportunidade Eu acho que você... Às vezes faz alguns anos Você consegue ficar um pouco mais estável de grana E ter mais... É... Calma para saber o que você vai fazer da sua vida Mas hoje mesmo O meu foco é estar no Brasil É... Ser vista aqui no meu país E... Sei lá Agregar valor para as pessoas daqui, entendeu? Para o cenário Você... Você participaria de algum reality show Tipo The Voice Esse X Factor Sim Você já pensou nisso? Já, já pensei Até... Eu sou um pouco desligada com isso na realidade, sabe? Mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito Eu participaria Eu acho que a exposição é super válida É importante para as pessoas do mercado saberem Que você existe O seu nome O que você... No que você é bom Eu acho super válido Eu participaria sim Desses shows que você faz hoje É... O que a Julie gosta muito de fazer? E assim Se eu quiser te contratar para você fazer um barzinho Um casamento Você já falou que vai Quais são os tipos de shows que você gosta de fazer? E quem quer te contratar Faz como, Brasil? Vamos lá, Brasil É... Eu... Agora estou com uma banda Eu... Eu ando lado a lado Uma banda que chama Groove Lips Lá de São Paulo E aí a gente gosta de fazer uns shows mais animados Assim, sabe? Eu gosto de tentar envolver as pessoas Mas... Eu gosto de sets também De... Mais calmos, assim Voltados para... Para jazz Músicas repaginadas Eu não digo que eu sou uma cantora de jazz Eu não sou Mas eu consigo fazer as minhas versões De algumas músicas mais para o soul Para o jazz, assim Dar uma repaginada E gosto bastante de casamento também Eu gosto de fazer um formato Voz e ukulele Sabe ukulele? Aham A gente falou um pouquinho sobre o seu primeiro EP A gente falou um pouquinho desse segundo Você está falando de singles De como que você vai fazer esse próximo trabalho Que você está aí, né? Maturando A gente já queria te receber aqui faz tempo Como é que você está pensando nesse novo... Vamos dizer assim Nessas parcerias musicais que acontecem hoje Você acha que nesse estilo que você canta Você consegue pensar em parcerias como essa Ou de alguém gravar composições suas Ou você compõe só para você? Eu não sei se eu consegui ser claro Porque eu quis trazer duas perguntas de uma só Mais referente às suas composições É, se eu faria parcerias E se eu... É, se você compõe para outras pessoas cantarem Ou para cantar em conjunto com você Eu nunca tive nem essa proposta ainda, assim, sabe? Com relação a parcerias Eu já fiz com o Tubaina Que é aqui da região também É um rapper E eu adoro fazer parceria Eu acho que super agrega Você combina dois públicos, né? Isso é muito legal Então eu sempre estou aberta a fazer parcerias Acho super possível Acho que a gente sempre consegue achar Mesmo estilos diferentes Que agreguem E com relação... Eu tenho vontade de compor para outras pessoas, sim Mas é uma coisa que eu tenho que cavar um pouco mais dentro de mim, sabe? Eu tenho músicas que hoje em dia não faz mais sentido eu lançar E eu não teria problema nenhum de passar para frente para outra pessoa Talvez eu faça sentido para você Mas para uma outra pessoa, numa outra interpretação, né? Para um outro público, entendeu? O EP mesmo, hoje em dia, tem coisas que... Eu não me vejo mais em certas situações Eu não me vejo mais mesmo em certos arranjos Então a gente vai mudando, ainda bem, né? E aí o que às vezes está mais diferente da minha pegada atual Eu não vejo problema nenhum de fazer parceria com outras pessoas Ou passar para outros intérpretes Ai, vamos ligar para a Vanessa da Mata, para a Fernanda Abreu Falar assim, tem uma menina aqui Maravilhosa! Ó, a Julie vai cantar para a gente agora 23, que é a música, a composição dela A música de trabalho Uma música linda A gente vai ouvir um pouquinho ela aqui no Muito Mais Meia noite, meia, eu não me sinto inteira O mundo gira e eu com 23 Me perguntando quando vai chegar a minha vez Me falta uma postura, quem sabe linha dura No tempo a certeza se desfez De que o nosso amor aguentaria mais um mês E eu penso demais Eu tô sempre atrás de uma solução Não sabendo exatamente o que é em vão Eu vejo evoluir quem me acompanhou E eu não sei aonde estou Eu não queria precisar que alguém pegasse na minha mão Eu não consigo enxergar Como fazer isso virar Eu não me acho nem por um instante O desespero num alto-falante Será possível alcançar O que eu sinto ser O meu lugar Há uma ausência Excesso de carência Que insiste em ficar Você jurou pra sempre me amar Preciso de carência Preciso de uma luta E eu já percebi E eu já percebi Que eu estou só Mas eu não sou Fazer um pouco todo dia É melhor que não Eu não consigo enxergar Como fazer isso virar Eu não me acho nem por um instante Do desespero num alto-falante Será possível alcançar O que eu sinto ser O meu lugar Oh, na, 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 na 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 Ei, que delícia Deu vontade até de arrumar um namorado Nossa, bom, né? Seria ótimo Ó, gente A nossa massa já está quase pronta Agora a gente vai preparar o chantilly Isso Porque na hora que a gente tirar a massa do forno A gente vai colocar a banana com o leite O doce de leite Eu ia falar leite condensado O doce de leite E aí a gente vai cobrir com o chantilly Colocar a canela e está pronto É isso? Isso mesmo A gente está usando chantilly fresco, tá? Creme de leite fresco Todo mundo tem um pouco de medo De bater creme de leite fresco Uma dica é Ele está bem gelado, tá? Gente, bem gelado mesmo Pode colocar no congelador? Você comprou lá no mercado Você coloca no congelador ou não? Deixa na geladeira Ele não pode congelar Mas assim Cinco minutos antes Coloca no congelador Vai e coloca aqui O bolo tem que estar bem limpo também Se tiver engordurado Se tiver engordurado, coisa assim Ele pode desondar Essas são as dicas importantes da professora Grazi A gente tem a professora Helena lá no SBT Aqui a gente tem a professora Grazi Bom, colocou aqui o creme de leite Fresco Vamos colocar açúcar Tem uma medida certinha? Eu coloco Costumo colocar três colheres de sopa Aqui não é de sopa Então É de sobremesa Então a gente coloca um pouquinho mais Show E a pasta de baunilha Ai, a pasta já vai aí Vai aqui Ó Gente, eu estou apassado com essa pasta de baunilha O cheirinho dela é bom, né? Não, muito bom E aí vai colocar ali E vai bater Vamos bater até virar chantilly Sim, e em alta rotação Isso Cuidado pra não virar manteiga, gente Ah, isso pode acontecer? Pode Se bater demais, vira manteiga Hum Vamos bater aí? E aí a gente vai pro intervalo batendo Rodando aqui no programa Não sai daí A gente volta já É um minutinho